Boa tarde, Campus Party Portugal, estamos começando o segundo dia da Campus Party Portugal e que pedrada foi essa palestra hoje, esse talk, Tim Berners-Lee, Al Gore, Vincent Cerf, com uma menção super especial para Tim Berners-Lee, o Sir Tim Berners-Lee, ele que inventou o WWW e quando perguntaram uma para ele, por que você não patenteou o WWW? Ele respondeu, você consegue patentear o sol? Meu Deus, gratidão eterna a Sir Tim Berners-Lee, muito bem-vindos pessoal a Campus Party Portugal, estamos entrando no nosso segundo dia e é com muita alegria que eu vos recebo aqui, muito obrigado, hoje temos os quatro palcos entrando com a gente, sempre lembrando que vocês podem entrar no site e doar qualquer quantia aos Médicos Sem Fronteiras, os nossos grandes super-heróis que estão nos ajudando nesse momento de pandemia. Hoje temos aqui o Work Life, o Work Life, temos o Joy of Life, temos o New Horizons e temos também vários outros conteúdos, são quatro palcos, vamos lá, repete de novo comigo, Work Life, Joy of Life, Green Deal e New Horizons, com vários conteúdos, temos aí o Carlos Oliveira que vai estar na presença do meu grande amigo, sempre bom mediador, Cláudio Nascimento, nosso embaixador da Campus Party no Brasil e em Portugal também. Hugo Souza, o grande comediante que já foi no Danilo Gentili lá no Brasil e contou como que ele conseguiu invadir o camarote da Marquês de Sapucaí, Inês Barros, Community Manager da OutSystem, Low Code, meu amigo Francisco Menezes, hoje deu um show no palco principal, contou tudo sobre a OutSystem e temos também o Papa do Big Data, Ricardo Capra, grande amigo, grande parceiro, gratidão a você, Ricardo Capra, por estar aqui conosco, Ricardo Capra que foi o homem por trás das campanhas de Barack Obama, trabalhou para diversos clientes de Big Data, é o Papa do Big Data mundial, tem escritório no sul do Brasil, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, muito conteúdo legal, fiquem agora com os nossos quatro palcos, Campos Party Portugal. O... E aí O que é o nosso programa de educação? E antes de falar sobre o programa de educação, uma rápida apresentação sobre mim. Portanto, o meu nome é Inês, eu trabalho na OutSystems há quase um ano e meio. Comecei por trabalhar em vendas e entretanto migrei para a comunidade, a empresa deu-me essa oportunidade e fui uma sortuda. Antes disso, eu tinha trabalhado em algumas startups, um ano e meio na Microsoft. Sempre em áreas relacionadas com ou comunidade, ajudar empresas a criarem comunidades de utilizadores satisfeitos. Ou áreas ligadas à parte de vendas, o que em startups é bastante próximo de comunidade na mesma, porque estamos a vender sempre a empresas relativamente pequenas. Portanto, antes de falar sobre o programa de educação da OutSystems, o que é que é OutSystems e porquê que isso interessa a um estudante ou a um professor, a qualquer pessoa no geral. Eu sei que o meu colega Francisco, hoje, fez uma palestra incrível sobre a marca. Para quem não participou, eu vou descrever. Todas as minhas notas estão em inglês, por isso, de novo, desculpem-me se me engasgo aqui um pouquinho. Portanto, a OutSystems é uma plataforma de desenvolvimento visual de software. As plataformas de desenvolvimento visual já existem há uma série de anos, mas o termo low-code foi coined por nós. Portanto, ele existe porque a OutSystems o criou no mercado e toda esta indústria de low-code, gigantesca atualmente, muito competitiva com players como o Salesforce e a Microsoft, lá no meio, o termo da indústria foi criado pela OutSystems. O termo low-code, na verdade, na altura dizia respeito à quantidade mínima necessária de código que era necessária para produzir software. Portanto, era tentar criar uma plataforma que requeresse do utilizador a mínima quantidade de código necessária. Portanto, ela é construída em cima de uma série de abstrações e estas abstrações permitem a quem está a produzir software tornar-se muito mais produtivo e fazê-lo muito mais rapidamente. Para algumas pessoas, eu tenho várias conversas com professores e com estudantes todos os dias, sobretudo estudantes de áreas de engenharia e muitos deles de engenharia informática. E eu sei que há algumas pessoas que adoram programar e que código e escrever código é tudo aquilo que elas querem fazer. E para essas, talvez, olhar para a OutSystems seja um salto demasiado grande do que aquilo que elas estão preparadas para dar. Mas também há muita, muita, muita gente, nomeadamente em curso de engenharia informática, que foi para curso de engenharia informática porque queria que a tecnologia fosse um meio para eles atingirem um fim, que é criarem soluções para uma série de problemas e uma série de desafios. Para essas pessoas mais focadas na solução, para quem o código é um meio para chegar a um fim, a OutSystems assenta como um maluco. Portanto, o nosso propósito e o propósito de nós existirmos é nós ajudarmos empresas e programadores a tornarem-se cem vezes mais produtivos na forma como fazem o seu trabalho. E é um bocadinho sobre como é que o programa de educação permite que isto aconteça, que eu vou falar hoje. Portanto, começando no início. OutSystems não fugiu à tendência de grandes empresas, atualmente, começarem numa coisa muito parecida a uma garagem. Há a imagem da Amazon e da Apple e etc. Eu acho isso muito inspirador. Esta foto foi tirada há 19 anos atrás e uma das pessoas na fotografia, o homem, ainda trabalha na OutSystems e é incrível, é uma das pessoas mais espetaculares na empresa. Mas pronto, eu acho que diz muito de uma empresa quando consegue reter trabalhadores durante tantos anos. Mas, portanto, isto era o começo e, entretanto, do começo passámos para, eu adoro esta frase, um líder com footprint global. Portanto, OutSystems atualmente tem mais de mil colaboradores no mundo inteiro, tem escritórios numa série de países, está presente, tem clientes em mais de 60 países, tem um grupo de parceiros que atinge os quase 400 e tem uma comunidade de OutSystems developers, portanto, portanto, de programadores OutSystems, que chega quase aos 300 mil. Portanto, cresceu exponencialmente ao longo de 19 anos, mas sobretudo nos últimos 5, 6 anos. Obviamente, essa explosão acompanhou uma explosão do próprio mercado. E este crescimento trouxe um desafio, ou seja, qualquer empresa e qualquer produto que veja a sua adoção crescer exponencialmente, tem desafios. O nosso desafio não é do ponto de vista de perceber como é que o produto vai responder a este crescimento, mas é sobre a forma como a adoção de OutSystems se dá dentro de uma empresa que eu utilizo. Portanto, eu costumo, para quem é programador vai perceber perfeitamente o que eu vou dizer, para quem não é e não está familiarizado com o desenvolvimento de software, eu costumo dar uma metáfora que eu acho que toda a gente compreende, que é, toda a gente sabe o que é que é Photoshop, portanto, imaginem que trabalha numa empresa que acaba de comprar uma licença de Photoshop, mas depois para usar Photoshop precisa de um designer ou de alguém que saiba usar Photoshop, mesmo que não tenha um curso de design. Portanto, a mesma coisa acontece com a OutSystems. Quando um cliente nosso, ou uma empresa, ou uma área de negócio dentro de uma empresa, compra OutSystems, compra o acesso à plataforma OutSystems e a possibilidade de desenvolver todo o tipo de aplicações e de sites na mesma. Mas, para desenvolver essas aplicações, precisa de recursos, portanto, precisa de pessoas. Neste caso, precisa de pessoas que saibam OutSystems. E, com o crescimento brutal que se deu nos últimos anos, como eu estava a dizer há pouco, o demand, a procura, lá estão os anglicismos, a procura para profissionais OutSystems acompanhou esse crescimento. E, como o mercado em si de tecnologia já é muito competitivo, portanto, pessoas que sabem programar arranjam um emprego com relativa facilidade. Como o mercado em si é muito competitivo e o crescimento foi muito grande, nós devemos atravessar um momento de, como nós chamamos, talent gap, que é a procura por programadores OutSystems é maior do que a oferta. Portanto, há menos programadores OutSystems do que o número de trabalhos disponíveis para programadores OutSystems no mercado. O que eu considero ser uma ótima notícia para quem gostava de investir numa carreira como programador OutSystems. E é também sobre isso que eu vou falar agora. Portanto, para fazermos face a este desafio e a este problema, nós lançámos uma série de iniciativas. Uma dessas iniciativas foi o programa de educação. O programa de educação foi lançado há um ano, portanto, em 2019. Eu ainda não estava na equipa na altura, portanto, cuda-se para os meus colegas que fizeram a parte mais difícil do trabalho. Mas o programa de educação nasceu com o propósito de ajudar a treinar estudantes que estão próximos de iniciarem as suas carreiras no mercado de trabalho e que estão a tempo de perceberem se OutSystems é uma tecnologia que os entusiasma e na qual eles gostavam de trabalhar quando saíssem da faculdade. Portanto, o programa de educação inclui... Eu vou falar com mais detalhe de seguida, mas inclui licenciamento gratuito de OutSystems para universidades, para instituições de ensino no geral. Acesso gratuito a certificações para alunos e professores. Portanto, há todo um programa de certificações para developers OutSystems e as certificações são pagas, nós oferecemos a alunos e professores. E, para além disso, inclui também ajuda com materiais de treino para a sala de aula, para associações de estudantes, etc. E ajuda com esta parte da colocação no mercado de trabalho. Portanto, se houver estudantes que se identifiquem muito com a plataforma e que queiram perseguir uma carreira na mesma, nós ajudamos-los a conseguirem-no. E como temos clientes espalhados pelo mundo inteiro, em mais de 60 países como me viram, o programa é global também. Portanto, ao longo do último ano... Será que eu estou a demorar muito tempo? Eu espero que não. Bom, se estiver ultrapassado o meu tempo, peço que me cortem. Portanto, ao longo do último ano, como eu estava a dizer, nós adicionámos mais de 70 universidades ao nosso mapa global do programa de educação. Eu falo aqui em 70 protocolos. Portanto, esta parte é importante explicar. Qualquer pessoa que esteja hoje a ver esta palestra, ou mesmo que não esteja a ver e simplesmente se atravessa um OutSystems no seu caminho, qualquer pessoa pode testar OutSystems gratuitamente. não precisa de um programa de educação. É só ir ao site de OutSystems e, eu acho que é no canto superior direito, encontra um botão a dizer try free now, try now, algo do género. Portanto, qualquer pessoa que queira testar OutSystems pode fazê-lo gratuitamente. O nosso ambiente de teste, grátis, não possibilita algo que é muito procurado por jovens universitários, que é não possibilita colaboração. Ou seja, para quem está familiarizado com o desenvolvimento de software, a maior parte do desenvolvimento de software atualmente dá-se num ambiente colaborativo, que é o ambiente Git. Portanto, há uma série de pessoas a trabalharem num determinado projeto, vamos imaginar que esse projeto é um site, e pode haver uma equipa de 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas, a trabalharem no mesmo site. Uma trabalha na homepage, outra trabalha numa loja online, outra trabalha, enfim, todas ao mesmo tempo. Para quem não sabe de desenvolvimento de software, é exatamente a mesma coisa do que o Google Docs, por exemplo. Nós conseguimos ter várias pessoas a trabalharem no mesmo Google Docs, e a parte boa do Google Docs, primeiro, a parte boa desta questão da colaboração é que a produtividade é muito maior, porque as pessoas conseguem trabalhar todas ao mesmo tempo. E a segunda parte importante também é que nós conseguimos ter uma noção de quem é que produziu o quê, conseguimos ver versões anteriores, se alguém se enganar e acrescentar alguma coisa que está errada. Temos muito mais controle sobre aquilo que estamos a produzir. Portanto, esta parte colaborativa é muito importante. E esta é a parte essencial do programa de educação. O ambiente que nós oferecemos a universidades não é o nosso ambiente de teste gratuito. É um ambiente que permite colaboração, algo que é super procurado por professores e por alunos, porque, regra geral, os alunos trabalham em grupos, têm projetos em grupo, na sala de aula. E essa é a principal mais-valia. Como podem ver, a maior parte das universidades que fazem parte do programa atualmente concentram-se sobretudo na Europa, mas já temos uma marquinha, um chapéuzinho, em muitos outros países, e queremos, idealmente, daqui a um ano, o sonho era que este mapa fosse mais vermelho do que verde, beijo e azul. Portanto, como é que um estudante universitário sabe se uma carreira em OutSystems é uma coisa que ele gostaria de apostar? Portanto, eu vou por aqui... Enfim, eu, obviamente, encorajo todas as pessoas a irem ao site e a fazerem download do ambiente gratuito e testarem-no, e perceberem por si só. Mas, eu diria que, depois de alguns meses a trabalhar com muitos estudantes, há quatro características que indicam que um estudante gostará de trabalhar com OutSystems e gostará de usar OutSystems, e eventualmente poderá pensar em ter uma carreira como programador OutSystems. A primeira é gostar de tecnologia. Portanto, gostar de tecnologia, gostar da possibilidade que a tecnologia dá a todas as pessoas do mundo de pensarem em novas ideias, desenvolverem novos produtos, desenvolverem produtos que ajudam outros a resolverem problemas, etc. A segunda coisa é pessoas que gostam de... Isto parece um cliché. Desafios. Mas isto dá para perceber logo quando alguém está a estudar na universidade. Se tu és um daqueles alunos que gosta de disciplinas de projeto, daquele género de disciplinas onde tu tens de criar alguma coisa e não tens só de ler um livro e decorar o que lá está, então, tu vais gostar de desenvolver software com OutSystems. O terceiro ponto que eu tenho aqui é para aqueles alunos que estão a estudar engenharia informática ou que estão a fazer um curso de programação e sabem programar. Portanto, para esses que já sabem um bocadinho de programação, se vocês não se imaginam a vida toda a trabalharem com programadores e a escreverem código todos os dias, de manhã à noite, etc. Se isso não é uma coisa que vos entusiasme muito, mas vocês gostam muito da possibilidade que o código vos dá de produzirem coisas palpáveis, sites, aplicações, o que quer que seja, então OutSystems talvez seja para vocês. Portanto, se não há aí aquele bichinho por programar é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Então, OutSystems é interessante porque, de novo, OutSystems permite criar aplicações com a mesma complexidade do que o código tradicional permite também. E isto é comprovado pelos nossos clientes que são empresas gigantescas, mas como é construído em cima de uma série de abstrações, vocês não têm de ficar a programar o dia todo. Quando eu digo a programar é literalmente a escrever o código. E, por fim, vocês não sabem bem ainda o que é que querem ser, não sabem bem o que é que querem fazer, mas sabem que, pela personalidade que vocês têm, pela forma como se comportam como alunos, vocês querem ser líderes onde quer que seja que vocês trabalhem. Eu adoro esta última imagem quando eu pus aqui e pensei assim, o que é que isto será? Um homem mansplaining alguma coisa a uma mulher ou a uma mulher a passar o seu conhecimento a um homem? Não sei, mas pronto. Eu vou dizer que a mulher, porque eu sou mulher, eu vou dizer que ela é a líder nesta fotografia. Mas, a parte interessante de OutSystems é, como eu explicava, o crescimento brutal deu-se, sobretudo, nos últimos anos. OutSystems mas OutSystems tem anos e anos no mercado de aprimorar o seu produto e como há tanta procura para programadores OutSystems, pessoas que entrem no mercado agora e nos próximos dois, três anos são pessoas que estão extremamente bem posicionadas para daqui a seis anos serem consideradas líderes desse mercado. Como é que eu me posso tornar um programador OutSystems? Como é que eu posso explorar essa possibilidade de carreira para mim? Então, uma das possibilidades que eu encorajo a toda a gente a fazer é através do nosso treino online que é gratuito e basta escreverem OutSystems Online Training no Google ou irem ao site OutSystems, entrarem na nossa página de comunidade e verem todos os treinos online que existem dos mais variados temas tornarem-se um OutSystems Web Developer, tornarem-se um Mobile Web Developer, um Reactive Web Developer, etc. Esta é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu considero fazer ainda mais sentido caso ainda estejam na universidade é o nosso programa de educação. Portanto, eu vou falar um bocadinho sobre o programa de educação aqui. Como é que é possível a vossa universidade tornar-se uma das parceiras educativas de OutSystems e, portanto, fazer parte do nosso programa de educação? É muito simples. Em resumo, como eu expliquei, o nosso programa adapta-se a qualquer universidade, a qualquer ponto do mundo. Sobretudo, se essa universidade for de uma área STEM, portanto, engenharia ou ciências, há certamente professores, disciplinas, cursos, cujo currículo se adapta muito bem à possibilidade de introduzir OutSystems lá dentro e a única coisa que têm de fazer para que a vossa universidade se torne uma das universidades parceiras é entrarem em contato comigo. Portanto, eu deixo aqui a landing page do programa de educação. Se vocês visitarem esse link, basta escrever OutSystems Education Program no Google. Vocês conseguem encontrar um form muito rápido e muito simples. Vocês escrevem o vosso nome, e-mail, universidade e eu entrarei, eu ou uma colega minha, entraremos em contacto convosco em breve para explorar então a possibilidade da vossa universidade de fazer parte do programa de educação. Voltando um bocadinho ao slide atrás. Depois dependerá de vocês a forma como o gostariam de fazer. Acontece imensas vezes estudantes começarem a utilizar a versão gratuita de OutSystems e perceberem que precisam da versão colaborativa e aquilo que fazem é escrevem-me, introduzem-me a um professor ou introduzem-me a alguém da universidade, eu inicio uma conversa com essa pessoa e daí até conseguirmos celebrar o tal protocolo e oferecermos a licença. É uma questão de dias. Portanto, qualquer estudante que esteja a ver isto e que pense era super interessante aquela disciplina que eu tenho de temos de fazer um site, temos de fazer um projeto, temos de fazer o que quer que seja. adorava poder experimentar OutSystems e para além disso gosto muito de saber que isso iria abrir-me portas na minha carreira. Qualquer aluno que esteja a pensar isto pode e deve entrar em contacto comigo. Eu tenho aqui o meu e-mail também ines.barro como eu disse aqui na landing page podem submeter um form e alguém entrará em contacto convosco. Se não, podem também enviar-me uma mensagem de LinkedIn. Não necessariamente para falar do programa de educação, se quiserem mentoria de carreira, se quiserem explorar um... Olha Inês, eu não percebi bem se isto é para mim e gostava de conversar um bocadinho mais contigo porque 20 minutos não é suficiente para eu perceber se gostava de investir a minha carreira em OutSystems. mas fiquem à vontade tanto por e-mail como por LinkedIn estou super disponível para falar convosco e é só. Acho que terminei. Vou parar a partilha da ecrã e vou de novo a streamer. Portanto, se não houver perguntas eu acho que por hoje é tudo. Queria só dizer o seguinte também. De seguida vai haver uma... Nós chamamos-lhe OutSystems Jumpstart é uma espécie de workshop interativo dado por um colega meu o Rui Barbosa por isso se querem ver OutSystems em ação se ficaram curiosos recomendo muito que fiquem porque o Rui tem imensa experiência com estudantes universitários e é super apaixonado por OutSystems por isso se ficaram aí com o pulgo atrás da orelha o que é verdadeiramente OutSystems aconselho a ficarem para a talk seguinte E pronto Acho que acho que é tudo Eu acho que vou deixar aqui Ah, não consigo deixar live comments Acho que ficaram todos com o meu e-mail ines.barros arroba outSystems.com Boa Podem entrar em contato comigo Obrigada 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 Obrigada